São hipóteses exaustivas? Não. O que é hipótese exaustiva? Ali nós temos exemplos que seriam taxativos. Nenhuma outra conduta poderia ser improbidade administrativa que não aquelas descritas ali tipificadamente. Não há isso. Na verdade, há um rol exemplificativo. Qualquer outra conduta que mesmo não estando ali descrita exatamente, vem a acarretar enriquecimento ilícito, dano ao patrimônio, violação de princípio, ela será também ato de improbidade administrativa. Então o rol é exemplificativo e não exaustivo ou taxativo. De onde se tira essa conclusão? Porque no final de todos os captes do 9º, do 10º e do 11º, nós temos a palavrinha assim, notadamente. Então ele descreve a conduta geral e traz exemplos de maneira exemplificativa. Beleza? Então vamos pra cá. Hipóteses exaustivas? Tá fora. Letra B. Rol exemplificativo? Começou bem. O que é confirmado pela utilização, pela própria lei, aqui ó. Da palavra notadamente antes da apresentação de condutas. Então tá aqui o nosso gabarito. Letra B. Olha só. TCM. E ainda é o que? Analista. Rol taxativo? Morreu. Hipóteses exemplificativas? Puníveis a título de culpa ou dolo? Não. Culpa é aquela inobservância de um dever de cuidado exigível do servidor. Imprudência, negligência ou imperícia. E dolo é a deliberada intenção de cometer a conduta de forma consciente. Os atos de improbidade administrativa só são puníveis a título de dolo ou culpa aqui no dano ao erário. Por quê? Porque é possível que o servidor de forma imprudente, negligente, venha causar esse dano ao erário. Isso tá descrito no próprio capte do artigo 10. Depois você lê lá o artigo 10 do capte que você vai ver essa descrição. O que não ocorre no 9 do 11. No 9 do 11, só será punível o servidor se for a título de dolo. Vai se ficar demonstrado que ele tinha consciência de que estava se enriquecendo ilicitamente, que normalmente a pessoa tem que enriquecer sem querer. Difícil, a pessoa sabe que está se dando bem. E a violação de princípios é um pouquinho mais difícil de se comprovar na prática. Mas tem que ficar demonstrado o dolo. E complementando, para a punição por enriquecimento ilícito e violação de princípios, não precisa demonstrar o dano. Existe até o artigo 21 que fala disso. Agora, para punir pelo 10, que é dano ao patrimônio ou prejuízo ao erário, aí tem que demonstrar, né? Não há como você punir alguém por improbidade administrativa por ter causado um prejuízo ao erário se não fica demonstrado esse prejuízo. Então, o arrepio ali do artigo 20 exige-se da doutrina e da melhor jurisprudência a demonstração desse dano por questões óbvias. Então, olha só. Aqui são as exceções no 10. O 10 culpa e dolo e exige dano. No 9, no 11, só por dolo e não exige a demonstração do dano. Vamos continuar aqui. Hipóteses exemplificativas puníveis a título de culpa ou dolo conforme a disposição expressa no capítulo dos referidos artigos. Só há a descrição expressa no artigo 10. Depois você dá uma conferida lá. Tudo bem? Então, confirmamos aí a nossa questão número 2, letra B de bola. Seguindo. Próxima questão aí da improbidade, mas a gente vai bater rápido porque eu já dei a explicação. Câmara Municipal, Técnico Administrativo, 2014. A lei de improbidade administrativa enquadra expressamente a conduta do agente público que aceita emprego em pessoa jurídica ao qual tenha interesse suscetível de ser atingido por ação decorrente de suas atribuições como ato de improbidade que... Aí ele vai pedir que você enquadre essa descrição, essa conduta, em uma das três categorias. Pergunta, o servidor se deu bem? Se deu. Aceitou o emprego em pessoa jurídica. Ele obteve um benefício a partir do exercício irregular da sua função pública. Então, enriquecimento ilícito. Pode procurar lá no artigo 9, inciso 8. Artigo 9, inciso 8. Então, a gente sai por essa linha de raciocínio que eu trouxe para você, raciocinando que aqui o servidor se deu bem. E a gente vai encontrar onde isso? Causa, prejuízo ou horário não. Importa enriquecimento ilícito. Letra B. Atenta contra os princípios não. Também é punível com crime, com detenção de 6 a 10 meses de multa. A questão está falando da lei de improbidade. Não dá para a gente ficar entrando em questões penais. Mas aí o professor de direito penal poderia dizer se acontece. Mas a lei não fala em crimes dessa natureza, nem mesmo em relação à punição a ser imposta. Então, realmente, a questão fechou com seu gabarito na letra B de mola. Então, fica de olho. Vai cair improbidade administrativa. Você pode perguntar, professor, mas e aquelas punições que são previstas no 12? Aquela sequência de sanções da mais grave, que são as sanções aplicadas àquele que praticou ato de improbidade relativo a enriquecimento ilícito. Depois, as sanções médias, para quem praticou ato de improbidade que gera prejuízo ao horário. E a terceira, lá aqui, do artigo 11, que prevê violação de princípio. Está tudo ali no 12. 1, 2, 3, costuma ser cobrado? Eu vi uma questão que vai exigir o domínio daquilo ali. E eu corrigi essa questão justamente nesse produto que está sendo disponibilizado. Foi uma aula gratuita da semana passada. Se você assistiu, você tem. Você viu a correção. Se não, está disponível para você. Para a gente fechar o tema improbidade administrativa aqui. Figurinha carimbada nas questões dessa banca. Frustrar a licitude de processo solicitatório. Duas questões nesses dois anos, utilizando essa linha de raciocínio de ato de improbidade. Já falei. Frustrar a licitude de processo solicitatório é dano ao patrimônio público presumido. Então, prejuízo ao horário presumido. Agora, frustrar a licitude de concurso público ou de seleção de pessoal é violação a princípio. Aí eu peço que você dê uma olhadinha lá nos incisos do artigo 11 que falam sobre isso. Então, olha só. Atenta contra os princípios não. Gera prejuízo ao horário sim. Mais uma vez aqui, gabarito letra B. Você dá uma olhadinha lá na lei. Artigo 10, inciso 8 também. Então, atenção para o artigo 10, inciso 8. E dá uma olhadinha do 16 ao 21, que são as novidades que nós temos. Mas todas centradas em ilícitos praticados nas relações de parceria que o poder público estabelece com a sociedade civil. O chamado terceiro setor, para você que já estudou o tema. A sociedade civil em colaboração, em parceria com o poder público, através dos diversos mecanismos e instituições que se prestam a esse tipo de relação. Organização social, organização da sociedade civil de interesse público. É uma boa para cair nessa questão, nessa prova, porque é algo diferenciado. Bom, então aqui nós fechamos as questões de improbidade administrativa que eu fiz questão. Questões que eu fiz questão. Horrível. De trazer para você. Agora nós vamos passar por outros temas. A análise que eu fiz da banca, ela me apresentou uma cobrança sobre atos administrativos, muito focada em um tema. Então o tema agora é atos administrativos. O estudo dele, quando a gente traz aqui o curso de atos administrativos para você, é segmentado. Primeiro a gente faz no estudo uma comparativa de ato com fato, coisa rápida, teórica. Depois estuda os elementos, competência, finalidade, forma, motivo, objeto, elemento ou requisito de validade. Fala de motivação, estuda os atributos, autoexecutoriedade, imperatividade, presunção, tipicidade. Mas o foco dessa banca está na extinção, pelo menos é o que eu tenho visto. Ou chamado desfazimento. Extinção de ato administrativo. O que é o ato administrativo? É uma manifestação de vontade da administração pública regida pelo direito público unilateral praticada por agente público. E produzindo efeitos no mundo jurídico. Esses efeitos vão produzir até um determinado tempo, onde ocorrerá a sua extinção. Então dentro dessa segmentação do estudo de ato administrativo, o tema extinção de ato administrativo, ele é, se a gente for fazer aqui uma estatística, talvez ele seja o mais cobrado em todas as bancas. É onde você vai estudar revogação, anulação, caducidade, caçação, extinção subjetiva, extinção objetiva, extinção natural, contraposição. Mas os mais famosos são anulação e caçação. Mas essa banca vai em outros. Se a gente pegar as questões dos dois últimos anos, ela faz sempre meio de estrutura, só muda o gabarito. Então vamos ver a que eu trouxe para você. Se você acessa lá a minha página, uma outra da mesma natureza está lá. Está lá, se não me engano, hoje ou ontem, eu coloquei lá para corrigir. Acessor jurídico de 2013, da Guarda Municipal. A forma extintiva de desfazimento volitivo, quando um candidato olha para isso aqui, desfazimento volitivo, que troço que é esse? A doutrina fala disso, esse nomezinho. Vocês sabem muito bem que o direito gosta desses nomes rebuscados. Não tem jeito, a gente tem que encarar. Mas é bem tranquilo, né? Desfazimento positivo é a extinção pela vontade. Porque tem extinção natural. Por exemplo, a perda do prazo de validade é uma extinção natural. Agora, quando alguém adota prática concreta para extinguir o ato abruptamente, no momento em que ele, em tese, estava apto a continuar a produzir seus efeitos, seria um desfazimento volitivo. Uma extinção não natural, mas por uma medida efetivada com essa intenção, de interromper a produção dos efeitos regulares de um ato administrativo. As mais famosas são a anulação, que decorre de uma ilegalidade em sentido amplo, e a revogação, que decorre de uma avaliação superveniente de mérito, trabalhando com conveniência e oportunidade nos atos discricionários. Tudo isso, né, aqui é meio correria, porque a prova é agora domingo, né? Pressupõe que você já tem uma base bem alicerçada para poder entender o que eu estou falando aqui. Então, olha só, vamos para a questão. A forma extintiva de desfazimento volitivo do ato administrativo que se aplica quando o beneficiário de determinado ato descumpre condição que permite a manutenção do ato e seus efeitos é a... Que situação é essa em que um ato administrativo vai ter os seus efeitos interrompidos em decorrência da não observância por parte do beneficiário das regras inerentes à manutenção regular daquele ato. Imagina o seguinte, o indivíduo tem uma licença para colocar uma barraquinha de artesanato... Licença não, permissão, para ser correto. Uma permissão para colocar uma barraquinha de artesanato na feira, no domingo de manhã, onde o pessoal vai passear com a família. E a licença dele diz, você vai comercializar, você vai disponibilizar um produto artesanal de tal natureza. E a feira começa a tal hora e termina a tal hora. Aí o cara, sei lá, velas artesanais. O produto é esse, ele pode variar com sabonete. Enfim, ele fica por ali. Pedra, sabão e tal. E, de repente, ele começa a vender eletroeletrônico. Essas coisas importadas da China. Pega lá, legal, vê lá atrás, made in China. E sabe como é que funciona. Pois é, ele está descumprindo as regras inerentes à utilização regular daquela permissão que foi concedida a ele. E como uma medida sancionatória, depois do devido processo administrativo, ele não conseguindo se justificar, ele pode sofrer essa medida extintiva. Que é algo que vai ter aqueles efeitos ex-nunc, dali pra frente, porque até então o ato é legal. A partir do momento em que ele utiliza inadequadamente, aquele ato ali tem uma barreira pra seu prosseguimento, que é justamente a mal utilização por parte do beneficiário. Qual é o termo utilizado pela doutrina pra definir essas circunstâncias? Essa circunstância é cassação. Cassação. É uma medida considerada de sancionatória. Depende de ampla defesa contraditória. Revovação, eu já falei rapidamente. Anulação também. Caducidade é quando uma circunstância superveniente, decorrente de uma atuação do Estado, inviabiliza a continuidade dos efeitos do ato. Mas por quê? Porque o Estado, de uma forma geral, atinge genericamente e abstratamente. Não busca atingir diretamente o ato em si, mas ele se torna incompatível com a nova ordem jurídica. Por exemplo, uma farmácia de manipulação tem uma licença para manipular uma certa substância. E em um dado momento, a Anvisa edita um ato restringindo a utilização daquela substância, proibindo. Aquela licença serve para alguma coisa? Ah, mas eu tinha licença, mas caducou. Caducidade. Em relação aos atos administrativos. A Anvisa não queria acabar com a licença daquela farmácia. Mas, por estabelecer essa norma de forma genérica e abstrata, acabou inviabilizando a continuidade da produção dos efeitos. Isso seria caducidade. Então, as mais famosas, anulação e revogação. Mas essa banca vai além. Então, fique esperto. A Doutrina do José do Santos Carvalho Filho traz isso. Ponto a ponto. Aliás, no nosso curso, a gente utiliza dele, porque ele abrange praticamente tudo. Seguindo. Licitação pública. Quem é que não gosta de licitação pública? Não é isso? Eu, particularmente, trabalho muito com licitação pública. E no curso de licitação nosso, você vai estudar teoria para concurso público e nós vamos ter muita coisa prática. Porque eu tenho aí mais de 20 anos de serviço público federal. Já rodei muita coisa e alguns cargos. Então, a gente tem muitos exemplos da prática para trazer para vocês. Só que não é a prática que resolve questão de concurso. É técnica. É preparação da forma correta. Se afastando muito daquelas questões, assim, digamos, cotidianas da administração pública. Muitas vezes são exatamente a aplicação da lei e às vezes são um pouquinho diferentes, dependendo do contexto específico. Vamos ao que interessa. Bom, lei 8.666 na parte de licitações públicas. A lei 8.666, excepcionando a regra da obrigatoriedade do procedimento licitatório, estabelece que é dispensável a licitação. Isso aqui é uma espécie de contratação direta. É uma licitação dispensável. Qual é a regra? A regra é licitar. É licitar para aquisição de bens, de obras, compras, serviços e alienações. A regra é licitar. Mas existe, em certas circunstâncias, que a lei vai admitir que não seja feita a licitação para a contratação. A própria Constituição autoriza isso. Lá no artigo 37, inciso 21, bota ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Que lei é essa? Essa 8.666 de 93 só tem ali, não tem em outro lugar. Só ali que nós temos essas ressalvas previstas em lei. As compras, obras, alienações e serviços devem ser contratadas pela administração mediante procedimento de licitação pública, para ser sintético aqui para você. Bom, as hipóteses de contratação direta, então, são quais? Nós temos a licitação dispensável do artigo 24, a licitação inexigível do artigo 25 e a licitação dispensada do artigo 17, inciso 1 e 2. Incomoda? Incomoda. Por quê? Porque as hipóteses de licitação dispensável, elas são bem extensas, mais de 30. E não dá para a gente memorizar isso, obviamente. A gente tem que ter aquela leitura de ampassando e indução pegais principais, aquelas em relação aos valores e tal. Mas o foco para sair dessa questão, que envolve a contratação direta, é conhecer bem inexigibilidade. Domina a inexigibilidade que praticamente todas as questões você vai se safar, se você tiver essa indução nas hipóteses de licitação dispensável do 24. Aliás, se você me perguntar, professor, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu tenho que estudar a licitação, mas não tenho tempo. Olha, claro que não vai resolver todas as questões, mas se você estudar o artigo 3º e do artigo 17 ao 25, posso queimar a língua, mas 80% das questões saem por ali. Dessa banca, então, pode botar até mais. Pelo menos as provas de 2014, algumas de 2011, que eu peguei do Tribunal de Contas, e 2015, dá para safar. Então, vamos lá. Tem que conhecer inexigibilidade? Tem. Quais são as hipóteses de inexigibilidade? Que inviabilizam a realização de licitação, ou seja, não dá para realizar a licitação. Fornecedor exclusivo, notória especialização para serviços técnicos profissionais especializados, e profissional do setor artístico, consagrado pela opinião pública ou pela crítica especializada. Com alguns aspectos complementares a isso. Domina esses três, você sabe que é inexigibilidade. Dispensada tem a ver apenas com alienação de bens, bem imóvel ou bem imóvel, e as demais circunstâncias são licitação dispensáveis, quando for o caso. Aquela que pode fazer, é um rol taxativo, mas a lei autoriza que não seja feita. Então, fica a critério do administrador, no caso concreto, realizar a licitação ou não realizar a licitação. Então, inexigibilidade. Não dá para fazer a licitação. É inviável à competição, por questões óbvias. Então, nós temos as previsões exemplificativas do 25, porque se alguma outra situação que inviabilizar a competição surgir, inexigibilidade. Como credenciamento, por exemplo. Estou fazendo credenciamento para a coleta de lixo seletivo. Está convocando as associações que têm o interesse. É um credenciamento. Não há como fazer uma licitação para isso. Pelo menos, há um decreto federal que não admite isso. Enfim, bom, partindo dessa premissa, sabendo a inexigibilidade, vamos analisar a questão. Olha só, a letra A. Ele quer saber, estabelece que é dispensável. Então, a lei 8.666, excepcionando a regra da obrigatoriedade de procedimento licitatório do artigo 37, inciso 11, estabelece que é dispensável a licitação. Falou dispensável? Falou 24. Rol do 24. Então, vamos lá. Contratação de fornecimento de energia nuclear. Já ficou meio estranho, mas deixa aqui. Vamos matar as outras. Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Então, fornecedor exclusivo, inviabilidade de competição, inexigibilidade. Não é dispensável. Está fora. A impressão dos diários oficiais de formulários padronizados de uso da administração e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática, a pessoa jurídica e direito público interno, por órgão ou entidade que integra a administração pública. Deixem aberto. Pode ser essa. Contratação de serviços técnicos de pareceres, perícias e avaliação de natureza singular. Natureza singular, contratação de serviços técnicos, profissionais especializados, notória especialização. Isso aqui é inexigibilidade. Então, restou esse aqui e esse aqui. Não há essa previsão. Energia nuclear não é algo que possa ser prestado dessa maneira. Concessionário, permissionário e autorizatário. Isso aqui vai ser energia elétrica ou gás canalizado. Se não me engano, isso aí está no inciso 21, mas estou meio que chutando aqui do artigo 24. Então, esse aqui está correto. Inciso 16. 16, não. 14. Inciso 14 do 24. Então, o gabarito dessa aqui, letra C. Mas a dica que a gente dá é que numa aula própria a gente faz isso com muito mais cuidado. Mas aqui é meio papum, você já está com uma base. Saiba inexigibilidade. Que o resto a gente sai por exclusão. Tudo bem? Bom, então o gabarito firmou ali, letra C, na nossa questão 6. Vamos para 7. E vamos falar de licitação também. Aí eu trago uma questão bem simples. Para quem domina a licitação, questões fáceis existem, tá? Fique esperto. Às vezes o candidato que está muito bem preparado, ele vai além, ele transcende. Ah, deve ter pegadinha. Deve ter, sei lá, dá uma voz escondida aqui. Será que é essa vírgula? O que está errado? Não, acho que é dois pontos. Deve estar querendo me enganar. Não é isso. Existe questão fácil, gente. Questão fácil, questão média e questão difícil. Você que quer passar, tem que acertar fácil, tem que acertar as médias. São aquelas pessoas que se prepararam e tem que fazer a diferença em algumas das difíceis. Para a gente sair da massa e fazer a diferença. A nossa preparação aqui vai ser sempre nesse sentido. Eu estou entrando aqui no grupo agora, mas quem me conhece sabe que eu pego bem pesado. A D-Lite vai de 8 até aquela questão que vai fazer a diferença. A modalidade de licitação realizada em interessados devidamente cadastrados ou que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimento de proposta. Isso aqui é o copiou, colou, do artigo 22, parágrafo 2º da Lei 8.666. E isso fala de tomada de pressor. Devidamente cadastrado ou que atenda as condições. Tomada de preço que pode ser feita para obras e serviços até 1 milhão, serviço de engenharia, até 1 milhão e 500. E para compras de outros serviços até 650 mil. Que passando disso, pela Lei 8.666, é a obrigatória realização da modalidade de concorrência. Tudo bem? Então, fechamos o gabarito aqui. Já vi, lá na minha página, tem uma questão que é a definição que eles estabeleceram para o... Acho que é para o leilão. Ou seja, só mudou o enunciado. Copiou e colou um dos parágrafos do 22. Se você quer saber as modalidades de licitação, que são os procedimentos destinados à realização do certame licitatório, você vai encontrar a definição de cada uma das modalidades lá no artigo 22. E na 10.520, no artigo 1º, nós temos o nosso famosíssimo pregão, que na prática é muito mais utilizado, da Lei 10.520 e seus regulamentos. Tudo isso a gente tem no nosso módulo. Se você tiver interesse, a gente vai fazer aqui temas específicos para disponibilizar para os nossos alunos interessados. Mas temos compondo os módulos, todo o conteúdo dessas matérias que a gente está trabalhando aqui. Vamos ao que interessa, vamos fazer as questões, porque vai valer no domingo. Vai valer no domingo. É ali que a gente vê se o cara fala estrão, porque tem aluno fala estrão, né? Eu fui aluno. O cara fala blá, 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 blá. Fica no escritório, blá, 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 blá. Aí depois você vê se o cara passou. Não escuta blá, 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 blá. Escuta professor, tá? Você se deixa induzir por aquele cara que acha que sabe muito. Não tem isso, não. Na hora que senta a bunda ali, meu amigo, e bota para funcionar a cuca, é que a gente vê quem é que faz a diferença. Então se fia no professor. E às vezes o cara fica... Enfim, presencial é muito assim. Fica na tua, assimina o conhecimento, e depois que sentou, mostra o seu valor. Vamos lá, de todo o esforço que você fez. Número 8 aqui. O prazo mínimo até o recebimento das propostas. Mais um copiou, colou. Copiou, colou lá do nosso 22. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou até a realização do processo licitatório, contado a partir da última publicação do edital resumido de um concurso, concurso modalidade de licitação, tá? Trabalhos técnicos, científicos ou artísticos, que são adquiridos pela administração através dessa modalidade, que tem o regulamento próprio. É de... O que é isso aqui? É o prazo de antecedência mínima relativo à data da publicação da disponibilização do instrumento convocatório, que é o edital, em relação à data da realização da sessão pública. Como o concurso envolve trabalho técnico, científico ou artístico, demanda um tempo considerável para que esse trabalho seja elaborado, pressupondo que o indivíduo que analisa o edital não tinha ciência daquela licitação antes de ela ser deflagrada. Então, ele tem que ter tempo. Então, o tempo para o concurso é o maior lapso temporal previsto na lei, 45 dias. Ele está no próprio CAPT do artigo 22, parágrafo 4º. É o 4º ou 5º? Eu sempre confundo o leilão com o pregão, com o concurso.